A CIDADE NO BRASIL Um esconderijo, em algum lugar na montanha. A pagoda de Jogaku é protegida, defensável e ao alcance da fortaleza do Khan. Só tem um problema. Ele é dos mongóis. Isso é fácil. Vamos até os cavalos. O que houve com o seu cavalo? Enquanto eu fugia, os guardas do castelo atiraram. Eles mataram Nobu. Sinto-me. Vamos usar esses, por hora. Essas pessoas são de quem? Não sei. Os mongóis incendiaram muitas cidades. Se tivéssemos enfrentado eles e não uns aos outros... Por que você se rendeu? Não podia deixar que te levassem. Meu tio precisava culpar alguém. Eu era a primeira opção. Ele tentou me proteger... ...para cumprir seu dever ao Shogun. Eu me rendi para você fugir ao norte e seguir os rastros do Khan. Shimura é um tolo por voltar-se contra você. Ele me queria como filho. Eu destruí o sonho dele. Por ter feito a coisa certa. Estar certo nem sempre melhora as coisas. Diga isso às pessoas que salvou. Se matarmos o Khan e expulsarmos os mongóis... ...existe a chance do seu tio te perdoar? Não preciso do perdão do Lord Shimura. Você não se arrepende de nada. Seja como for, o perdão dele não vai mudar quem eu sou. Ele acha que corrompi você. Fiz minhas próprias escolhas. Mesmo sabendo o que me custaria, eu faria tudo de novo. Até se o Shogun me apontar como traidor. Estamos perto do templo de Jogaku. Há uma vila pesqueira no lago. Podemos vasculhar o território por lá. Deixe os cavalos aqui. Nós vamos a pé. A mata aqui é espessa. Isso é bom. Para nós e para os mongóis. O mais seguro deve ser ir ao templo por um campo aberto. Com um lago congelado. Eles têm prisioneiros. Vão morrer congelados. Vamos libertá-los. Cuide da vila. Depois vamos ao templo. Um sinalizador. Para alertar o templo de um ataque. Um sinalizador. Um sinalizador. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. como fortalecer mais sua armadura. Certamente vai frustrar seus inimigos. Ah, preciso demais para fazer essas melhorias. Música Não tenho como fortalecer mais sua armadura. Música Ah, preciso demais para fazer essas melhorias. Música 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 Não tem lugar seguro aqui. A CIDADE NO BRASIL Senhor, ajude, por favor. Os mongóis forçaram meu mestre a fazer armaduras pro próprio Khotun Khan. Não basta conquistar nosso lar. Ele tem que roubar do nosso povo também. Quando meu mestre terminou a criação, achou um jeito de fugir. Ele levou a armadura. Ele escondeu duas peças em fazendas diferentes, distantes uma da outra. E as outras? Estão com os mongóis. Acharam seu mestre antes de ele esconder o resto. Quando ele se recusou a dizer onde elas estavam, mataram ele. Vou achar as peças da armadura e vingar a morte do seu mestre. Ele ficaria honrado se você a usasse, senhor. Traga as peças a mim e eu farei com que sirvam perfeitamente em você. Acharam seu mestre antes de ele esconder o seu mestre antes de ele esconder o seu mestre. Acharam seu mestre antes de ele esconder o seu mestre antes de ele esconder o seu mestre antes de ele esconder o seu mestre. Acharam seu mestre antes de ele esconder o 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 seu mest Vai. Quase acendeu. Esfriando. Preciso me enquecer. Preciso me enquecer. Que frio. Algo quente. Rápido. Não aguanto mais o frio. Não aguanto mais o frio. Não aguanto mais. Não aguanto mais. Isso aqui. Hum, está esfriando, preciso me aquecer, algo quente, rápido. Está esfriando. Não aguento mais o frio. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eles estão perto. Eu se sinto perto. Não dá pra sair ainda. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Que alívio. Obrigado, Lord Sakai. Vá e se proteja. Não consigo mais dormir. Não consigo mais dormir. Não consigo mais dormir. Não vou andar. Vou me matar. Vou me matar. Não se mexa. Como tive essa sorte? Vá, cuide-se. Vi navios mongóis em chão. Vá, cuide-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?